Chegou em nosso canal pessoal, o mais novo modelo de smartphone da iX Plus, o iX Plus TCL 40 Next Paper, é um smartphone da iX Plus em parceria com a TCL e nada mais, nada menos, com tela de papel, isso mesmo pessoal, tela de papel aí, pode ver que o nome dele aí é Next Paper. Pessoal, eu trouxe aqui recentemente o TCL, o iX Plus TCL 40 SE, tá vendo a caixinha dele aqui, fiz unboxing, mostrei para vocês aí várias coisas dele e eu fiquei curioso aí com esse novo modelo da iX Plus aí junto com a TCL e trouxe aí para vocês aí, peguei e adquiri um aí e já logo adiantando para vocês, vai ser do meu uso pessoal, porque as configurações dele aqui é top. Então, eu vou mostrar para vocês, né, o unboxing e as configurações dele que ele tem dentro e tudo mais, tudo menos aí, beleza? Já gostaria de pedir aquele seu like, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, beleza? Então, sem mais delongas aí, vamos para o unboxing aí, que especificações. Então, vamos para o nosso unboxing aí, sem mais delongas, tá? Está aí para vocês aí a caixinha preta, tá? Com o nome aí da iX Plus TCL 40 Next Paper. Ali em cima, ó, já encontramos aí algumas especificações de memória, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, vou focar aqui, ó. Temos 256 de memória ROM, tá? E 8 de memória RAM. Então, temos 256 de armazenamento e 8 de memória RAM. E podendo expandir mais 8, chegando a 16. Como expandir, Alexandre? Você pode estar usando aqui, pessoal, 8 da memória ROM aí, beleza? Só alguns smartphones aí têm essa função. E a iX Plus TCL 40 Next Paper tem essa função de você usar a memória de armazenamento para expandir a memória RAM aí, podendo chegar até 16, caso você queira um desempenho maior, beleza? Aqui está o nomezinho do lado aqui, beleza? O nomezinho do lado dele aí. Em cima não tem nada na caixinha. Aqui está o nome do modelo do celular. Aqui tem algumas informações que eu já dei também aqui, beleza? Algumas especificações. Vamos focar antes aqui nessas especificações aqui embaixo, ó. Tela de papel, né? Tela que simula papel. Antireflexo, tá, pessoal? Esse celular é antireflexo devido à tela de papel dele. Esse aqui, esse terceiro aqui, deixa eu focar aqui direitinho. Esse terceiro aqui, você tem a opção aí de desligar aquela luz, aquela luz azul, né? Aquela luz que prejudica o olho aí. Então, a InstaSplan junto com a TCL pensou nisso aí e colocou esta função aí para você que fica muito tempo no celular. A tela, pessoal, o tamanho da tela é de 6.78 Full HD Plus, beleza? Com taxa de atualização de 90 Hz aí, beleza? A memória já falei para vocês aí, 256, 8 mais 8 que dá 16, caso você queira expandir com mais 8, tá? Olha só a câmera, câmera de 32 megapixels, a câmera frontal, tá? Câmera frontal, câmera de selfie. E a de trás de 50 megapixels, né? A câmera aí de selfie, poucas, tem 32 aí na frente aí. Tem marca aí de 3, 4 mil reais que não tem 32 na frente, beleza? A bateria de 33 watts aí, tá, pessoal? Com carregamento rápido aí, beleza? E o som, o som 3D, né? Só a TCL tem esse som 3D aí. Quando você liga, você vê aquele som espalhado, aquele som bonito. Não aquele som oco, aquele som estranho, certo? Dando uma experiência melhor para as suas músicas aí, beleza? Para os seus vídeos aí, você que curte ouvir muita música, curte ver muitos vídeos aí. O som é uma maravilha desse aparelho. Agora vamos abrir ele aqui, pessoal. Vou passar a tesoura nele aqui, aqui, para nós abrir, beleza? A tesoura aqui. E a tesoura aqui, certo? Chegou eu que ele já está aberto aqui. Agora sim, e aqui? Vamos abrir ele, beleza? Legal fazer isso aqui. Vamos acelerar o processo, né? Então, está aí, pessoal, ele. Vou mostrar aqui para vocês detalhadamente. Vou deixar o bichinho por último. Vamos ver o que vem dentro dele, tá? Vocês já viram aí mais ou menos a cor que eu já virei. Beleza? Vamos tirar aqui. Vem um manualzinho minúsculo aí da NX Plus, tá? Com a marca NX Plus aí. Para vocês aí verem, beleza? Manual do usuário. Aqui você abre ele aqui e tem algumas coisas aí, beleza? Vamos ver aqui. Vem uma capinha, pelo que eu estou vendo aqui. Vem uma capinha aí, ó. Top, show de bola, tá? Capinha transparente para não perder a cor. Olha só o que vem aqui, pessoal. Não acredito que vem isso aqui, hein? Vem um fone de ouvido. Fazia tempo, anos, que eu não via um smartphone, via um fone de ouvido. Vamos cortar ele aqui. Fazia tempo, né? É difícil você ver agora um smartphone de ouvido aí. Beleza? Vamos abrir ele aqui. Vem um fonezinho. Entrada aí P2. Fonezinho simples. Porém, é uma novidade, né? Fazia tempo aí que eu não via um celular vir mais fone de ouvido. A bateria, a bateriazinha, né? A bateria é diferente. Ela é entrada tipo C, ó. O encaixezinho dela aqui, ó. Né? Entrada C aí, ó. Caramba. Diferente também, tá, pessoal? Né? Carregador de 33 watts aí. Como eu já mostrei pra vocês aí na caixinha. Tá? Tá aí pra vocês, ó. Tá o carregamento errado. E é só isso aqui. Vamos ver aí o bichão, né, pessoal? Vamos ver o bichão aí. Certo? Vou mostrar pra vocês aí. Vou tirar ele do saquinho agora. Beleza? Ó, tá aí pra vocês. Como vocês já estão vendo, ó. Tem uma luz aqui bem em cima de mim aqui, ó. Ele não emite reflexo, ó. Beleza? É muito top. Ele não faz aquele reflexo como outros ia fazer aqui. É bater a luz aqui. Ia ficar aquele claridão lá. Estranho, né? A tela dele é fosca. Você passando o dedo assim. Parece mesmo um papel, pessoal. Top show de bola. Beleza? Como vocês estão vendo aí, as bordas dele aqui, ó. Ele brilha quando você põe na luz, né? Porque as bordas aqui, ela não acompanha a tela que é fosca, né? Então dá aquele efeito da hora aqui. Igual a câmera. A câmera aqui, logicamente, ela não tem essa tela como se fosse fosca aqui. Claro, iria atrapalhar o desempenho da câmera, né? Olha só, pessoal. Atrás dele, como é lindo, pessoal. Olha só isso aqui. A X Plus já estava fazendo aí a propaganda de um azulzinho também, que é muito bonito. O meu veio branco, tá? Eu nem sabia aí, ó. Ele veio branco aí. Beleza? Muito top. Muito show de bola mesmo. Olha só, pessoal. Para vocês verem aí o efeito que a traseira dela faz aí. As câmeras ondas. Beleza? Muito top mesmo aí. O logo da X Plus, TCL. Beleza? Vamos ver aqui agora. Ela tem a entrada P2, tá? De fone. Entrada tipo C para carregamento, tá? Saída de som, tá? Aqui tem os botões de volume mais, volume menos, né? Botão Power e também o botão aí da digital, né? Para você desbloquear aqui com sua digital. Beleza? Vamos ver o que mais aqui. Aqui vem aqui o slot, tá? Aqui tem o... Você coloca aqui o negocinho. Até esqueci aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos já abrir o bichinho, tá? Vou tirar ele aqui. Ó. Agulhinha. Não podemos esquecer da agulhinha aí. Vamos abrir o slot aqui. Beleza? Tá aqui, ó. O slotzinho dele. Vou mostrar para vocês aqui com detalhes, tá? Né? Você pode colocar aí dois chips e um cartão de memória. Beleza? Tá aí para vocês, ó. Dois chips com um cartão de memória. Então, para vocês verem aí. O pessoal pergunta... Ah, quantos cartão? Tem entrada para cartão de memória? Tem, pessoal. Tem tudo aí. Beleza? Então, tá aí para vocês. Certo? Vou dar uma ligadinha breve nele aqui para vocês verem o bichinho, tá? Que eu não liguei ainda. Vou ligar. Fazer algumas configurações básicas. Só para vocês verem aí. Pessoal, já voltando aqui, ó. Estou configurando aqui o nosso InX Plus TCL 40 Next Paper. Agora eu sei para que serve o carregador com duas entradas C. Quando você liga ele para configurar para passar a sua conta Google, ele pede que você conecte ao outro celular. Ou seja, por isso as duas entradas C. Então, tudo que é de aplicativo, contato, fotos e vídeos, música, áudio, ele vai passar desse para esse através do cabo, tá? Então, você tem que ligar o seu cabo no celular seu antigo, para passar os arquivos, mídias e etc. Para o InX Plus TCL 40 Next Paper. Muito interessante aqui, beleza? Então, para isso que serve o cabo com duas entradas C carregador, aí, beleza? Agora a gente vai colocar aqui copiar, tá? Pode ver, ele está passando tudo que tem nele aqui, foto, contato, ele vai passar para ele aqui, beleza? E assim a gente vai configurar e daqui a pouco a gente volta aí. Já voltando aqui, pessoal, está configuradinho, como vocês estão vendo aí, certo? E como vocês estão vendo também, ele não bate reflexo que nem os celulares tradicionais, né? Devido a tela dele que é parecida com papel, né? Um papel, digamos assim, eletrônico. Ele não vai ficar com reflexo de luzes externas e vai ajudar você na sua visão, na saúde aí da sua visão, beleza? E aqui é muito iluminado, ele não bate reflexo de jeito nenhum. Outra coisa que eu quero frisar vocês aqui é que, como vocês viram, né? A TCL é parceira da InX Plus, a InX Plus é parceira da TCL. Você pode estar instalando aí os aplicativos da InX Plus, tá? E assistindo TV, filmes e séries de graça aqui, beleza? Canais fechados, filmes e séries aí, graças à parceria da InX Plus com a TCL, beleza? Como vocês viram aí também, eu carreguei no cabo que veio nele, o cabo duas entradas C, que é para transferir uma, para transferir os aplicativos e dados para o outro celular, beleza? Uma coisa que eu queria falar para vocês também é o processador dele, né, pessoal? O processador dele é o Helio G88, que é o Cortex-A75, com oito núcleos, isso mesmo, oito núcleos aí, octa-core. É um excelente processador, muito rápido, tá? Ele aí é muito rápido e dá para você jogar e jogar seus joguinhos normalmente aí. Testei alguns joguinhos até pesadinhos aqui e rodou bem, sem engasgar ele, por incrível que pareça, beleza? Você pode estar encontrando ele nas principais plataformas de venda, aí, beleza? Celular muito top, muito show de bola. Eu quero mostrar para vocês, pessoal, também aí a função dele, a função Next Paper, tá? Depois eu vou fazer um review mais completo dele aí, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Vou fazer um review mais completo dele, testando câmera e outras funções dele. Mas eu preciso mostrar para vocês essa principal, uma das principais funções dele, que é a função Next Paper, tá? Você vem aqui, né? Vem aqui na função Next Paper, você vai ligar ela, você pode ver que tem dois modos aqui. Vamos no papel colorido, vou colocar feito aqui, ó. Ele vai vir agora para esta tela aqui, ó. E vai aumentar sua experiência aí com, se fosse papel mesmo, ó. A tela já é fosca, sim, e mais essa função aqui, ó, ele já fica com a experiência total de como se fosse papel aí, ó. Vou aqui em qualquer site aqui só para vocês verem, ó, certo? Como que fica o módulo aí para você ler, etc e tal. Beleza? Está aí para vocês, ó. Vou colocar aqui nos aplicativos, ó, como que fica aí, beleza? Vou na minha rede social aqui, etc e tal. Belezinha? Fica muito top. Para você ter essa experiência aí. Agora o outro modo é melhor ainda. Você vem aqui e ativa modo papel para tinta. Clicou aqui, clica em feito. Agora ele vai vir para cá. Beleza? E está aí, ó. Ele fica preto e branco. Parece um jornal, né? Está aí, muito legal também, pessoal. Olha só como que ele fica. Eu vou aqui no Facebook, ó, só para vocês verem como que ele fica aí, ó. Muito legal. Beleza? Vou aqui também no site aqui só para vocês verem como fica esse modo aqui, leitura. Muito legal mesmo. Tá, pessoal? Fica top aí para a sua leitura e para a saúde dos seus olhos. Então, aí nada mais, nada menos, nada mais, nada menos a TCL aí ganhou 28 prêmios com essa tela de celular aqui, com essas funções, tá? Muito legal mesmo. E é isso aí que eu queria apresentar para vocês, pessoal. Certo? Depois eu vou fazer um review aí. Vou mostrar os aplicativos da NX Plus para você instalar nele aí, tá? Para você assistir filmes e séries. Para você desativar ele aqui, só vir aqui de novo. Next Paper. E desativar. Feito. Ele vai voltar para o modo normal aí. Beleza? Então, os próximos vídeos aí vai ser um review mais completo. E também aí como você instalar aí o aplicativo da NX Plus nele gratuitamente, tá? Gratuitamente aí você vai ter o aplicativo de canais, filmes e séries no NX Plus aí, TCL 40 Next Paper. Muito legal, ai. Um belo celular. Beleza? Vou ficando por aqui. Deixa aquele seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E fui.